Graças e paz da parte de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao Quarta com Deus, aonde nós estudamos a Bíblia e o meu papel é tentar descomplicar as coisas que você não consegue entender na Bíblia. Já fizemos a passagem por todo o Antigo Testamento e estamos agora estudando o Novo Testamento. O Novo Testamento, como eu tenho falado, sempre para você se lembrar, memorizar. Nós temos quatro evangelhos, nós temos um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é fundamental a leitura para o entendimento das coisas que irão acontecer depois. Surge Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e ele tem uma proeminência bem grande no próprio livro de Atos e também na história do cristianismo. Ele foi autor de 13 cartas do Novo Testamento, 13 cartas paulinas que nos abençoam profundamente. O livro de Atos registra três viagens missionárias dele e, em boa parte dessas viagens, há o registro em Atos da fundação de algumas igrejas. Paulo fundou a igreja em Filipos, Tessalônica, Éfeso, Corinto e em outras localidades mais. Quando Paulo escreve uma carta, ele tem, por foco e por finalidade, é tratar e resolver de algum problema pontual que estava acontecendo naquela igreja. Ele escreve direcionado a Éfeso o problema que os cristãos na cidade de Éfeso estavam enfrentando. E, obviamente, que o problema que eles enfrentavam era também o problema de outras pessoas. Lembrando sempre que a igreja cristã não era como é hoje, ela estava em formação e aí existia o sincretismo religioso. O que iria valer, o que não iria valer, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Algumas coisas como memoriais. Como é que funciona o batismo? Como iremos celebrar a ceia do Senhor? A ceia é um memorial que Jesus pediu aos seus discípulos. Façam isso em memória de mim. E aí, algumas igrejas se confundiram. Acharam que a ceia era para ser uma celebração, que é. Mas só que eles faziam, deste momento, um momento de encher a pança de comida, né? Então, cada um trazia um prato, lasanha, pás, churrasco, massa, trazia aquele negócio todo. Cada um trazia o seu negócio, juntava a galera. E o cara da igreja, que não trouxe rango, ficava de fora. Sabe aonde aconteceu isso? Na igreja de Corinto, que nós vamos estudar hoje. Lembrando você também que o mundo, aquela época, era extremamente, mas abusivamente imoral. Eles tinham essa coisa, já estava no DNA das pessoas daquela época, tanto dos gregos como dos romanos. E essas pessoas, que eram extremamente imorais, se converteram ao cristianismo e acharam que era tão somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador e podia fazer o que bem quisesse da sua vida. Nada diferente das pessoas de hoje em dia, né? Aceitam Jesus porque têm medo do inferno, mas não mudam, não há uma mudança, uma transformação na sua vida, algo que precisa acontecer de dentro para fora. Para a gente estudar a carta de Corinto, a gente precisa saber quem é o autor. É o apóstolo Paulo. Mais ou menos 53, 54, ele escreve essa carta. Ele está na cidade de Éfeso, quando ele escreve a carta ao pessoal da cidade de Corinto. Paulo permaneceu lá por, basicamente, três meses. Depois de Éfeso, que Paulo permaneceu três anos, o local que ele dedicou mais tempo de forma presencial foi a igreja de Corinto. Para a gente poder entender, é sempre importante, eu vou mostrar aqui o mapa para você, entender direitinho como é que é aqui o mapa, para entender na atualidade. Aqui é a Turquia, certo? Aqui é a Turquia, onde estão as sete igrejas do Apocalipse. Então, Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, são aqui na cidade, no país, na Turquia. Corinto, aqui já é a Grécia, ok? Aqui é a Grécia. E aqui já é a Europa, ok? Europa Ocidental. Corinto ficava aqui. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, na segunda viagem missionária, ele fez esse percurso, né? Você vê como é que Paulo era um leão, né? Paulo era fera. Então, você vê como é que ele vai seguindo um caminho grande aqui e vai passando pelas igrejas, aonde ele fundou, organizou. E ele tinha uma preocupação. É muito legal porque as pessoas, às vezes, começam um trabalho, ajudam uma pessoa a se converter, ganham uma pessoa para Jesus e viram as costas. Paulo não. Paulo amava aquelas pessoas. Toda carta ele fala assim, amo muito vocês, oro muito por vocês. E não foi diferente com a igreja de Corinto. Na teologia, e nós vamos falar sobre isso, Existe a possibilidade de Paulo ter escrito quatro cartas para a igreja de Corinto. É isso mesmo, quatro cartas, mas duas delas se perderam ou se fundiram, né? Há pessoas que dizem que a primeira carta teria sido organizada e foi acoplada à segunda Coríntios. As cartas do apóstolo Paulo começaram a ser recolhidas e guardadas a partir do ano 90 da nossa era, que as pessoas foram pegando as cópias e foram organizando. Agora, é importante você ver aqui, abra sua Bíblia em Atos 18, verso 1, para você entender aqui direitinho. A viagem missionária e a chegada de Paulo em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Priscila e Áquila são personagens também extremamente relevantes na história do cristianismo. Surge Apolo em Atos dos Apóstolos, diz que era um cara de argumentos extremamente fortes e ele era uma pessoa que estava seguindo o caminho do Senhor, mas ainda não conhecia em profundidade a história do cristianismo. Então, Priscila e Áquila pegam Apolo e ensinam ele, discipulam Apolo para que ele possa, então, ter mais capacidade. Só para você ter uma ideia, nós não sabemos quem escreveu a Carta aos Hebreus. Uma certeza temos, não foi Paulo. Essas três pessoas que eu citei são os maiores candidatos a serem os autores da Carta aos Hebreus. Apolo, Priscila ou Áquila. Quando chegar no céu, você pergunta para eles lá que você vai ficar sabendo. Então, diz assim, eles tinham saído de Roma porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Aqui, judeu era judeu e cristão. Flávio Joséfo, no seu livro, A História dos Hebreus, ele cita que o imperador Cláudio mandou embora as pessoas por causa do nome de um cara chamado Crestos, mas não tem Cresto na história, então provavelmente Cristo. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali, em Corinto, para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Eles faziam barracas, lembrando que as pessoas moravam, boa parte delas, em tendas como nômades. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Então ele saiu de lá, da casa de Priscila e Áquila, e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Cris Po, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor. Isso deve ter sido um tumulto enorme na vida dos judeus, porque o cara que era o líder da sinagoga se converte ao cristianismo. E aí provavelmente deu um rolo grande ali. Todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. O grande erro da maioria das pessoas é acharem que estão super agradando a Deus. Cara, olha só, crente como eu são poucos, mas a gente não percebe que vivemos de uma forma que vai ao encontro daquilo que Deus espera de nós. A igreja de Corinto era exageradamente confusa, extremamente confusa. Eles estavam valorizando os dons espirituais, mas numa confusão, a pessoa queria mostrar que era melhor do que a outra. Então pense numa igreja pentecostal, pensou? Pensa numa bem do fogo mesmo, do sapatinho de fogo, do que você quiser, mas multiplica por 10. Era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, as pessoas, todo mundo falava em línguas, todo mundo queria fazer revelação, era uma confusão, tinha imoralidade sexual, a questão do casamento tinha sido banalizada, os solteiros viviam como solteiros pagãos, e o apóstolo Paulo, então, recebe da igreja de Corinto as sete perguntas com relação ao casamento, com relação à comida sacrificada a ídolos, com relação aos solteiros, com relação à ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 7, vai responder a essa pergunta. A igreja de Corinto era igual à sua cidade. Das cidades da Grécia, a cidade de Corinto era a mais promíscua de todas as cidades. Era a pior que tinha ali na Macedônia. E o apóstolo Paulo, então, planta essa igreja ali e teve que enfrentar todos esses desafios. Paulo, como eu disse, escreveu essa carta de Éfeso, em 1 Coríntios 15, 32, pode conferir aí na sua Bíblia, diz, aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se luta contra animais selvagens. Então, mostrando aqui, ele mesmo dizendo que escreveu essa carta em Corinto. Mas, Pedrão, você disse que Paulo escreveu uma outra carta ao pessoal de Corinto. Sim. O que eu quero ensinar a você é que você leia a Bíblia com um olhar não só de devocional, permitir com que Deus fale com você, mas também de uma forma teológica, onde você perceba as nuances do texto. Porque talvez você tenha lido, mas não tenha se atinado. Em 1 Coríntios 5, 9, Paulo diz assim, na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Quando ele fala na outra carta, essa é a primeira. Então, se essa é a primeira, mostra, nós podemos conjecturar, de que houve uma outra carta, e note que o apóstolo Paulo está batendo no problema que persistia ali naquela igreja. Então, são versículos, existem versículos que são fantásticos, que você ouve falar, talvez não saiba aonde. 1 Coríntios 6, 19. Já ouviu falar que o corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19. Sobre o amor, 1 Coríntios, capítulo 13. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Paulo também fala sobre as más companhias. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra também de 1 Coríntios 6, 12. Tudo é lícito, mas nem tudo vale a pena. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não vale a pena. Há também a questão da gente dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 13. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. A igreja vivia como se conhecesse Jesus. Ela fazia acepção de pessoas. Ela considerava alguns membros melhores do que outros. E o apóstolo Paulo precisou trazer todo mundo para o mesmo nível, para a mesma página e dizer que todo mundo caminhava no mesmo aspecto. Quando você vai em 1 Coríntios 7, 1, ele diz, agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então é mais de um assunto. Se você ler 1 Coríntios a partir do capítulo 7, você vai conseguir concluir quais foram as perguntas feitas pela igreja ao apóstolo Paulo. No capítulo 11, para você entender, existiam vários templos na cidade de Coríntios. A deusa Artemis, Diana, a deusa do amor, tinham sacerdotisas que eram prostitutas que desciam ao entardecer do sol para cativar os homens. E essas mulheres tinham as suas cabeças raspadas. Elas tinham as suas cabeças raspadas, usavam lenço ou qualquer coisa que o valha, mas para poder também identificar a origem dela e o que ela estava afim de fazer. O que acontece? Essas mulheres começam a se converter e a vir para a igreja. Elas começam a entrar na igreja. E, de repente, está você sentadinho aqui com a sua esposa, sentou uma mulher careca ali, toda turbinada, botox, e toda cheia de silicone, senta ali do lado do seu marido. E aí você fica olhando e fala, essa mulher está sentando do teu lado aí. Pô, para com esse troço, rapaz. O que você está, né? Então, começou a haver a separação. E aí Paulo chega de forma objetiva e fala que toda mulher coloque véu na cabeça, né? Ele vai falar isso para poder, no capítulo 11, coloca véu na cabeça. Então, preste atenção no perigo que acontece. As pessoas pegam uma fala de Paulo para uma igreja que estava vivenciando um problema. E transformam isso numa doutrina. Então, existem igrejas hoje, até hoje, que as mulheres não cortam o cabelo, que mantêm o véu ali, porque Paulo fala, né? Mas para a mulher o cabelo é motivo de orgulho. Aí as pessoas já entendem que não é para cortar. E não é isso, gente. Tem que ter cuidado. A maior aula que nós temos sobre dons espirituais, que quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, recebe um presente. Esse presente é o dom do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo passa a morar em você. A partir do momento que ele mora em você, ele te dá dom. Dom de liderança, liberalidade, serviço, misericórdia, evangelista, mestre, dentre vários dons espirituais. Paulo dá uma aula em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ele vai falar que, principalmente no capítulo 13, que não adianta você ter dom de cura, dom de profecia, dom de mestre, porque se você não tiver amor, de nada vale o seu serviço para o reino e para a casa do Senhor. No capítulo 14, Paulo vai pegar o exagero das línguas, né? As pessoas que falavam em línguas estranhas. E aí Paulo diz, eu falo mais do que qualquer um de vocês, mas eu prefiro falar seis palavras que as pessoas entendam do que eu falar um monte de coisa que as pessoas não conseguem entender. Paulo faz um alerta no final da sua carta, dizendo, estejam alertas, fiquem firmes e sejam corajosos e sejam fortes. Nós precisamos nos manter firme no caminho do Senhor. Há quem diga também que Paulo passou, porque ele foi até a Acaia, né? Na sua terceira viagem missionária. E Acaia faz parte da região de Corinto, mas não cita diretamente que Paulo esteve ali na cidade de Corinto. Valeu? Eu quero falar com você o seguinte, a vida é simples, mas nós temos a capacidade de complicar. A Bíblia deveria ser o nosso manual de regra e conduta. Como eu devo me portar no meu casamento? Bíblia. O que eu devo fazer como filho? Bíblia. Como eu devo fazer diante da tentação? Bíblia. Mas só que nós achamos que a resposta, nós sabemos, nós temos, eu penso, eu acho, e a gente precisa dizer, está escrito. Essa carta foi escrita junto com o irmão Sostenes. Você vai encontrar isso no segundo versículo, e ele foi a pessoa que escreveu. Então note que nós não podemos cravar qual era o espinho na carne de Paulo. Mas você repara que ele, para a Tessalônica, foi Timóteo, foi Timóteo e Silas, a carta aos romanos foi Tércio, a primeira Coríntios foi Sostenes, deixando mais ou menos claro que ele tinha um problema grande com a sua visão. Bom, o foco de Paulo, em passar para o pessoal lá de Corinto, diz assim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 verso 8 e 9, se você não trouxe Bíblia, não lê a Bíblia, vergonha, e eu quero aproveitar agora e perguntar para você, quem leu a carta de 1 Coríntios, levanta a mão aí bem alto, levanta aí, milhares e milhares, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu falo para você, lê e vem. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp, que eu pesquiso no Google e respondo vocês depois, né? Não, fica tranquilo que o pastor Pedrão conhece um pouquinho. Diz assim, 1 Coríntios 1, 8, Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Eles viviam esse processo de sentimento de culpa, Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o Seu Filho Jesus Cristo. Paulo sempre vai trabalhar muito essa questão de quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra Lida, que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, gerando em nós uma mudança, uma transformação em nossos corações. Eu peço a Tua bênção sobre tudo que será falado. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Pois é, eu quero pegar com você ensinamentos que nós temos na carta do apóstolo Paulo. E aqui, em primeiro lugar, aprenda o seguinte, nós somos diferentes, ok? Ah, você é mais bonito do que eu, você é mais forte do que eu, você é mais bonitinho, você é mais queridinho, você é Flamengo, que é um problema, mas a gente aí... Vamos fazer o quê? O Vasco, quando parece que está subindo, velho, é até mandinga que fizeram para ele. O cara está subindo, aí volta de novo. Comecei a ter esperança, comecei até a assistir o jogo do Vasco, já estou voltando a assistir o seriado da Netflix. Mas, diz o seguinte, nós somos diferentes, mas o foco é um só. O foco é um só. Então, qual é o nosso foco? Aqui na CB Rio, é seguir o que a Bíblia fala. O nosso foco é alcançar pessoas para Jesus. É transformar você num seguidor de Jesus, ok? Que você seja um praticante das palavras. É ajudar você a se conectar com pessoas de Deus. Viu, Coríntios? As más companhias corrompem os bons costumes, por isso que você precisa estar num grupo de conexão. Ajudar você a servir o próximo, incentivar você a investir tempo com Deus e que você tire o escorpião do bolso e possa viver uma vida de generosidade. Paulo, então, ele vai tratar a igreja como um corpo. Ele vai falar como um corpo, porque nós somos diferentes. E ele vai falar exatamente do corpo. O dedo não pode dizer que a cabeça, né? Então, ele sempre vai dar essa tratativa. Porque se eu tiver um problema, uma infecção grave no meu pé, além de correr o risco de amputá-lo, todo o meu corpo vai sentir essa infecção generalizada. Posso ter uma sepsemia e a vaca pode ir para o brejo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, verso 10. O apóstolo Paulo diz assim, Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não está falando agora no nome dele, eu, Paulo, né? Para que vocês estejam de acordo no que dizem. Porque um dizia assim, não tem problema em moralidade sexual. Tem Jesus, tem tudo. Está tudo certo, relaxa. E não funciona desse jeito. Então, Paulo vai falar sobre as pessoas que são fracas na fé. As pessoas que se escandalizam com um monte de coisa são as pessoas que ainda não têm maturidade espiritual. E eles falam, estejam de acordo naquilo que dizem. E que não haja divisões entre vocês. Talvez você não concorde com algumas coisas que tenha na CB Rio. E a gente não vai concordar nunca. Mas o nosso foco é ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos estar de mão dada, né? E entender que Deus tem um plano maior para a nossa vida. Ele diz mais, Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Porque, na verdade, nós somos ilhas. Muitas pessoas não interagem, não se envolvem e não se desenvolvem. A maioria gosta de ser servido. Eu sei que é bom demais a mordomia, velho. Virar patrão, né? Então, ó, pega pra mim, faz não sei o quê. É bom demais a gente da ordem, né? E eu sempre fui patrão na minha casa, né? Eu sempre... Ô, Marisa e duas filhas meninas, né? Então, pô, faz um negócio pra pai. Ô, Marisa, pega um negócio aqui. Fá, bababá, bababá. E aí eu vivi tanto como o Pachá, que agora eu faço tudo lá em casa, né? Eu pego um copo d'água, pego não sei o quê, faço. Meus seis netos foram pra casa. E aí foi a doideira, o vovô se virar pra fazer as coisas. Então, as pessoas querem as bênçãos mais do que o pai das bênçãos. Então, você procura as coisas erradas na sua vida. A igreja de Corinto, ela era tinhosa, ela era manhosa, ela tinha grupos. Paulo vai dizer, como é que vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de um, eu sou do outro. Não funciona desse jeito. A gente precisa entender que nós somos um em Cristo Jesus. E Paulo vai trabalhar intensamente nessa carta pra tentar unir a cabeça das pessoas ali. Porque não tem, profeta Amós diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Entende? Então, nós precisamos entender que o nosso foco está em Jesus Cristo. Então, nós não podemos querer que as coisas aconteçam do meu jeito. Precisamos vencer conceitos, preconceitos, porque na igreja de Cristo não se tem preferência, não se tem dono, tem somente uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, eu quero perguntar a você, você é uma pessoa que faz parte do corpo? Ou você é um corpo desalinhado? Você é uma pessoa individualista, egoísta, pensa em você? Você tem participado ativamente da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, chamada Seberrio? Você está integrado ao corpo, faz parte de um grupo? Não perca tempo, porque quem perde é você. Deus tem mais pra realizar na sua vida e quero convidar você hoje a fazer a sua parte. Paulo ensina também que nós precisamos ter um amor não fingido. Sabe aquele negócio daquela hipocrisia? A pessoa fez um negócio, ai, como é que você está? Ai, querida, como se tudo bom? Ai, detesto essa mulher, sabe? As pessoas têm esse hábito de fala de um jeito na frente e faz os comentários à boca pequena, né? É um amor que precisa ser normal, um amor que consegue superar todas as adversidades. Quero aproveitar e desafiar você a aplicar isso no seu casamento. É, olha só o que fala em 1 Coríntios 13, 4 a 8. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é cimento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fique irritado, não guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, entendeu? Ah, bem feito, quebrou a cara, viu? Se danou, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei que as coisas não estão acontecendo. Talvez o seu casamento não esteja do jeito que você quer. Talvez o seu relacionamento com os seus filhos não estejam do jeito que você quer. Mas aqui diz assim, quem ama nunca desista. Não existe ação, fato, motivo que faça você virar as costas. Nunca desiste de suporta. Suporta não é a ideia de aturar. É de dar suporte. É de suportar. É de segurar. É de sustentar. Tudo com fé, esperança e paciência. E o texto diz, o amor é eterno. Uma das coisas mais lindas da vida é o amor. É amar a Deus, amar ao próximo. Foram as ordens principais de Jesus. Quando perguntaram a ele qual era o maior dos mandamentos, ele disse, o maior mandamento é este. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ao próximo como se fosse você. Os dons espirituais dados por Deus não é para você ser um bom profissional. Isso aí você tem que se capacitar, fazer uma boa faculdade, ler livros, praticar. Na igreja, quando você recebe o dom espiritual, é para servir no reino de Deus. E Paulo, então, vai mostrar que é importante ter dons e nós somos um corpo. Você tem um dom de liberalidade, você tem um dom de misericórdia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade de ir em local de pessoas carentes. Se eu vou num orfanato, eu quero levar todo mundo para a minha casa. Isso me faz mal, eu fico mal numa situação como essa. Eu quero levar para casa, eu quero ajudar. E aí eu sei que eu não consigo e isso não me faz bem. Não é o meu dom, não é o meu chamado. Não significa que eu não tenho que ajudar meu próximo. Você consegue entender? Eu não posso fazer só o que eu quero dentro da igreja. Então nós precisamos fazer todas as coisas. E é o que Paulo está falando. Principalmente por causa do amor. Eu pergunto, você tem feito uso dos seus dons? Você tem feito bom uso deles ou você está mofando sentado em cima do banco? Eu quero dizer que o seu dom pode ser usado em todos os lugares. Existem coisas que são dons espirituais e outra que é responsabilidade sua. É responsabilidade nossa, né? O sustento da igreja, pregar o evangelho, convidar pessoas. Isso é uma responsabilidade nossa. Você está fazendo a sua parte? Terceiro e último lugar. Tenha Jesus como sua principal companhia. Hoje as pessoas querem ser aceitos pela galera. E aí estão virando as costas para Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dar uma excelente lição. E ele é bruto. Ele chega num dado momento e chega a falar assim. Fala assim, ó. Com gente assim, não senta nem para tomar refeição. Não bate nem papo. Nem dá confiança. Não se enganem, diz Paulo. Por quê? Porque dentro da igreja também tem bode. Dentro da igreja também tem joio. Tem que ter cuidado, né? Às vezes com quem você vai estar andando. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria, né? Quando ele fala de novo, porque eles não estavam vivendo. E direita. E Paulo é bem direto. E parem de pecar. Para. Para. Ou seja, eles pecavam numa naturalidade e numa velocidade enorme. Parem de pecar para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte. Algum de vocês não conhecem a Deus. Cara, brabo, hein? Paulo está falando para uma igreja. Imagina. Paulo vem aqui pregar para você. Olha e fala assim. O que eu tenho para dizer é que alguns de vocês não conhecem a Deus. E como é que você pode viver dessa forma? Porque conhecer a Deus é viver uma vida segundo a sua vontade. Paulo deixa claro que nós somos mais influenciados do que influenciadores. Paulo mostra o desequilíbrio das divisões e o perigo de andar em mais companhias. A cidade de Corinto era promíscua. A igreja de Corinto ficou promíscua. Por isso que Paulo vai dizer na carta que vamos estudar na próxima quarta, né? Na próxima quarta, não na outra, quarta-feira. Não tomem a forma do mundo. Não se conformem. Você não é qualquer um. Jesus morreu por você. Ele tem um plano para a sua vida. E eu pergunto, como você tem vivido? A sua vida está nas mãos de Deus? É Jesus quem governa a sua vida? Você pode bater no peito e dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que de fato Cristo vive em você? Você tem vivido isso? As pessoas percebem isso? Hoje é dia de você mudar. E eu queria orar contigo. Queria convidar você. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. E olhe para dentro de você.